Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, já agradeço aí pelo like de confiança e bora aqui pra mais um vídeo, meus amigos, assim viralizou numa outra rede social aí, o vídeo de um foguete batendo no domo, inclusive eu encontrei esse mesmo vídeo aqui no Facebook, aqui tem uma imagem maior né, fica melhor pra nós mostrarmos aí, essa, viralizou nessa rede aqui ó, eu não posso falar porque senão o algoritmo aí pega né, o YouTube não vai gostar, então viralizou nessa rede aí, e vamos aqui né, a gente encontrou aqui no Facebook também, e vamos aí analisar juntos né, esse foguete batendo no firmamento, no domo né, então sem mais delongas, vamos aqui soltar o vídeo e bora aqui analisar juntos. Outro foguete particular que choca, se choca contra o firmamento, bom, nada sai, nada entra, vivemos em um reino, não em um planeta, a curvatura é invisível e comprovada, inexistente né. Começa a subir aí, subindo bem rápido. Você já pode notar aí, você já pode notar aí que ele não está usando lentes grande angular, lente Vichy Eye, está usando uma lente normal né, uma lente planar, que não causa distorções, você vê o sol bem acima ainda. Você nota que não existe rotundidade na terra, não existe curvatura né. O foguete subindo bem rápido. Você nota lá o fundo a lua né, se não me engano é a lua lá ó, a lua e o sol para o outro lado né, o sol acima ainda. A lua bem distante, entre aspas né, mas vocês entenderam. Distante aqui do observador né, não da terra. Beleza né, nota aí, aqui ele já deve estar lá embaixo estão as nuvens né. Essas nuvens, as nuvens mais altas aí estão a oito quilômetros né. Tanto é que os voos comerciais né, os aviões voam aí em altitude de cruzeiro a onze, doze quilômetros acima dessas nuvens aí né. Evitando assim tempestades e aqueles, como que é o nome mesmo? Ah, agora eu me esqueci, turbulências né. Continua aí subindo, já subiu mais alto que muitos foguetes da NASA, na verdade que todos, eu já vou provar isso para vocês. Continua subindo bem rápido né, uma das grandes provas né, porra, a maior prova é isso aqui né, a pessoa tá vendo que a terra é plana né. Mas quanto mais alto você, mais alto você sobe, mais o horizonte, mais o horizonte você enxerga né. Isso é uma das provas da terra plana, porque se fosse um globo né, você teria que olhar para baixo né, para ver o horizonte. E aqui não ó, ele continua aparecendo né, na altura dos olhos né. Ó, o sol acima, vai acontecer agora impacto ó. 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 E o foguete volta para o solo né. Então, o que aconteceu aí? Ele se chocou com o Domu né? Bom, vamos analisar isso direito, certo? Mas ele se chocou com algo ali. Eu já vou explicar com o que ele se chocou. Então a gente pode ver aqui, nessa imagem aqui. Aqui a gente consegue ver... Opa, passou ali um pouquinho. Aqui. Aqui nós podemos ver que o sol está muito acima ainda do foguete. E logo ele já bate em algo ali. Se danifica todo, porque você vê até a filmagem estraga ali. Se danifica. E ele é arremessado de volta para o solo. O foguete se danifica. Você percebe que o sol está muito acima ainda. Isso significa o quê? Que ele não bateu no domo em si, meus amigos. Não bateu no domo de gelo. Então o domo de gelo, ele fica... O domo físico, melhor dizendo, que é de gelo. Ele fica muito acima do sol. E esse foguete não passou da altura do sol. Mas no que ele bateu ali? Porque ele se destruiu ali. Ele bateu, galera, nas camadas eletromagnéticas que existem abaixo do domo. São várias camadas, como se fossem campos de força, de magnetismo, eletromagnetismo. É como se você imaginasse uma cebola cortada ao meio. Se você olhar, ela tem várias camadas ali. Então existem essas camadas. É um exemplo bom até de você conseguir entender as camadas de uma cebola. Então, abaixo do domo, acima de nós e abaixo do domo, são várias camadas de eletromagnetismo. Várias camadas magnéticas de pura energia, eletromagnética, que nos protegem. Que fazem parte do sistema eletromagnético que o criador criou. Certo? Já vou explicar melhor para vocês com imagens aqui. Agora, é um barulho aterrorizante, né? É um barulho aterrorizante, né? Esse vídeo, ele explica muito para nós, meus amigos. Muito, né? Por quê? Olha só isso aqui. Por que que os foguetes da NASA, Jasha, SpaceX, ESA... Esses foguetes, essas agências supostamente espaciais, eles não sobem reto que nem aquele foguete ali. Eles fazem esse arco aqui, ó. A maioria deles fazem esse arco aqui, ó. Todos eles, né? Essas agências fazem esse arco aqui. Eles sobem um pouco e já caem. Por que se eles subissem reto que nem aquele foguete amador, ia acontecer a mesma coisa, né? O foguete ia subir, ia bater com essa primeira camada eletromagnética, esse campo de força, primeira camada do campo de força do domo, iria explodir, né? E teria muitos, muitos aí, cinegrafistas amadores filmando isso. E as pessoas iriam notar. Cara, mas peraí. No que que ele bateu lá? Ô, peraí, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa, digamos, firme no céu. Porque o foguete bateu e algo explodiu. Que nem aconteceu com aquele ali. Aquele ali não explodiu, mas ele se destruiu ali. Tanto é que ele estragou a filmagem, veio pro solo, né? Então, meus amigos, por isso que eles fazem esse arco aqui, ó. Os foguetes aí da SpaceX, da NASA. Eles sabem disso, certo? Então, eles lançam o foguete. Esse foguete deles aqui, ó, não chega nem a 100 quilômetros de altura. Já começa esse arco aqui, ó. Né? Começa a cair literalmente. Literalmente estão caindo, né? Pro triângulo das bermudas. Mas a desculpa que eles dão desse arco é assim, ó. Não é que o foguete sobe e ele começa a descer lá atrás, lá no horizonte, né? E daí lá não tem mais terra. E daí lá é já o espaço. E ele começa a dar uma volta ao redor do globinho. Volta, dá uma volta e pega embalo e vai pro espaço. Né? Então, meus amigos, não tem nada disso, né? Os foguetes aí literalmente caem, né? Caem aí no triângulo das bermudas, como você pode ver nessa imagem aqui, né? Né? Pra ir, supostamente, pro espaço, ele teria que ir reto pra cima, não pra baixo lá, né? Então, meus amigos, esse é o motivo, tá? Dos foguetes fazerem esse arco. Se eles subissem reto, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse foguete aqui, ó. Mesma coisa. Né? Então, você nota que ele bate numa espécie de um campo de força mesmo. Até o barulho, né? Pum, né? Não é algo sólido, né? Se fosse algo sólido mesmo, ah, ele teria sido destruído completamente. Uma explosão, literalmente, assim, uma explosão ali. Né? Mas não, foi num campo de força mesmo. Aí, nas camadas eletromagnéticas que existem abaixo, abaixo do domo, né? Vocês notaram que eu mostrei ali que ele estava bem abaixo do Sol, né? Provando que ele não bateu no domo físico, sim. Nas camadas do domo. Nas camadas de proteção do domo, certo? Então, acontece o seguinte, tá? Aqui nós temos o Sol e a Lua. Essa ilustração aqui, ela não tá em escala. O domo, ele é muito maior que isso, certo? Mas, pra fim de ilustração, serve até, tá? Então, vamos usar ele. Então, nós temos aqui o Sol e a Lua, certo? O Sol e a Lua, eles estão entre 5 e 7 mil quilômetros. Lembrando que o Monte Everest só tem 9 quilômetros. O Sol e a Lua estão entre 5 e 7 mil quilômetros, né? Então, estão bem altos até, né? O foguete, vocês viram ali que o foguete estava filmando o Sol acima dele, na hora do impacto, né? Por quê? Porque existem camadas aqui, como eu falei, de eletromagnetismo. Ele se chocou na primeira delas. Na primeira aí, dessas camadas, certo? Depois, continua várias camadas, várias camadas, né? Até chegar nas principais camadas. O que eles chamam aí no globinho de Centroano de Van Allen, Na verdade, são camadas de Van Allen, certo? São três principais camadas com uma energia fortíssima, uma radiação eletromagnética fortíssima, certo? São intercaladas, né? E o Sol e a Lua, eles estão... São três, estão na do meio, na do meio, tá? Acima tem outras várias camadas e abaixo tem outras várias camadas. Protegendo essas três principais, que são as camadas Van Allen, certo? Então, é uma radiação perigosíssima. Ninguém consegue... Organismo nenhum consegue sobreviver a isso, certo? Então, meus amigos, para você chegar até o domo, você tem que ter que passar do Sol, né? Passar das estrelas errantes, né? Porque nós temos aqui o Sol e a Lua, e o que eles chamam de planetas, na verdade, são estrelas errantes que, sim, estão abaixo do domo e também acima do Sol e da Lua, né? Que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Depois, por fora do domo, nós temos... Como é que eu posso dizer? As estrelas comuns? Não, né? Estrelas não errantes, né? Por que não errantes? Porque elas são estrelas fixas em suas constelações relativas, né? Claro, revolvendo círculos perfeitos ao redor de polares, né? Então, você pode ver filmagens aí, Caminho das Estrelas, você vai ver, cara, uma imagem linda, né? Círculos perfeitos ao redor da estrela polares, provando que é as estrelas que se movem, não a Terra, né? Não a Terra. Como eu sempre falo, a Terra só se move quando tem terremoto. Nós vivemos num plano estacionário, conforme está na Bíblia, né? Nós defendemos aqui a cosmologia sagrada, certo? Então, meus amigos, ninguém consegue passar do domo, ninguém consegue nem chegar perto do domo, meus amigos. Porque a poucos quilômetros pra cima, já começa a vir várias camadas aí, eletromagnéticas, né? Várias camadas. Depois você tem mais essas três, que estão no meio das outras camadas aí, que é as camadas de Van Allen, e daí o bicho pega, meu amigo. Então, aquele foguete ali que a gente viu, ele deve ter chegado aí uns 1.500, 2.000 quilômetros. Subiu bem alto, muito mais alto do que todos os foguetes da NASA. Aquela filmagem é bem legal, viu? Bem legal mesmo. Mas não se chocou com o domo em si, com o domo físico, e sim com uma das camadas do domo, certo? A gente pode comentar melhor isso na nossa live de hoje à noite, certo? Compartilha esse vídeo, bem legal. Ali aquele vídeo também mostra o plano estendido da Terra, né? Cadê a curvatura que nunca ninguém viu e nunca ninguém provou, né? Eles falam que existe. Mas você já notou que não existe um único experimento aí de 100 quilômetros, né? Provando aí os 800 metros de suposta curvatura? Não tem, meu amigo. Não tem, né? Então é isso, meus queridos, certo? A Terra é plana desde a criação, né? Pra quem acredita no globo, meu amigo, não tem pra onde correr. Literalmente, porque você vive num ecossistema fechado, mas porém maravilhoso, né? Uma obra de arte do nosso Criador, né? A nossa Terra plana, meu amigo. Certo? Então valorize, né? Tomara que caia sua ficha aí, que você não vive numa bola giratória não, meu amigo. Certo? Então a gente vai ficando por aqui. Compartilha o vídeo. Estamos juntos. Deus abençoe a todos aí. E fui! Fui!